Ferramentas que ajudam as pessoas com deficiência a realizar as tarefas do dia a dia. E para que isso seja possível, é preciso fazer pesquisa. E um novo edital será lançado até o fim do ano no valor de 25 milhões de reais para incentivar esses estudos. A tecnologia não serve apenas para aumentar a produção da economia ou agilizar a realização de tarefas. Também pode ser utilizada para incluir pessoas com deficiência. Então eu vou passando o dedo e ele vai me formando em voz. Celulares como usado por Milton, que nasceu cego, trabalham com a chamada tecnologia assistiva. No caso do aparelho, o programa transforma em som tudo o que ele não pode ver. Eu uso dois sistemas operacionais, como o iOS e o Android, e eles me ajudam no dia a dia. Desde precisar ir a uma pizzaria, encontrar uma farmácia, achar um lugar que eu não conheço, ir no endereço, a tecnologia me ajuda. Para a tecnologia assistiva virar realidade, pesquisas precisam ser desenvolvidas. No laboratório de automoção e robótica da Universidade de Brasília, diferentes produtos são testados. Os pesquisadores do local integram 71 grupos de pesquisa na área, financiados pelo governo. Uma das experiências é a bicicleta de três rodas movida por impulsos do cérebro. Por meio de elétrodos, estímulos cerebrais são enviados para os músculos das pernas, que fazem o pedal da frente girar. A gente pode fazer com que pessoas que geralmente usarem só cadeiras de rodas, tenham a opção de usar esse tipo de bicicleta. A ideia é que essa interface funcione como uma roupa, que ele tem lá os eletrodos acoplados a essa roupa, ele vista essa roupa, e esses eletrodos fazem com que ele movimente, nesse caso a bicicleta ou qualquer outra transferência, ou dentro de um processo de locomoção, marcha. Enfim, a ideia é expandir essa interface de estimulação para outras situações funcionais também. Atualmente, a tecnologia assistiva conta com 40 milhões de reais em investimentos do governo federal. Até o fim do ano, o novo edital no valor de 25 milhões de reais vai ser lançado. A meta é selecionar produtos que já estão em desenvolvimento pelos pesquisadores. O CNPq lança uma chamada pública, constitui-se um comitê assessor com especialistas, se julga as propostas que foram escritas, que foram submetidas, aprova-se dentro daquele limite e apoia esses pesquisadores. E aí, com esse recurso, o pesquisador viabiliza, tem condições para desenvolver uma pesquisa. A gente está falando aí de milhões de pessoas com dificuldades e que esperam algum tipo de tecnologia que facilite a vida, que ajude na sua inclusão na sociedade, que ele possa usufruir da mesma forma de todos os mecanismos, as ações, os serviços que é oferecido para o cidadão comum. Isso que é importante. E aí Obrigado.